Mas é legal, tem uma lojinha aqui que é de roupa, que é bem baratinha e não é ruim a roupa, é bem baratinha e tem muita coisa, tem muita bagunça, então tem loja de telefone, tem banco, tem loja de suplementos para malhar, para os marombas, tem loja de, tem banco também, o Banco Chase, que é um banco meio famoso, não, famoso. Tem um loja de, aliás, tem buffet chino, que você paga 7 dólares, você come igual uma porca, tem pizzaria, gente, tem tudo, aqui tem tudo, e é peixinho de casa, e um carro está quase me atropelado, porque ele quer estacionar, eu estou aqui andando no meio, mas tudo bem. É isso, e ele está me seguindo, gente, olha aqui, deixa eu ver, a lojinha que eu falei para vocês, olha, tem um monte de boné massa, eu acho lindo, os bonézinhos, eu queria comprar um boné para mim, assim, mas de mulher, esse aqui é a parte de homem, então essas coisas são estranhas aqui, né? Ai, agora tem bota, tem muita bota, porque o inverno está chegando, aí tem bota dos homens, tem mais boné por aqui, tem uns tênis, não são daquela extrema qualidade, mas são bons, assim, quando você vê, eles custam o que, 20 dólares, uma coisa assim, não são de marca, alguns são marca, tem fila ali, ó, tem algumas marcas, mas assim, né, dá para o gasto, é bem bom, acho massa, acho massa, acho massa, acho massa, tudo massa, olha aquele lá, que bonitinho, bem colorido, ai, de macaxi, ai, que bonitinho, gente, eu quero, mas de mulher, esse é de homem. Olha, ó, já estou gravando discretamente, para eles não acharem o saco, falando que eu não posso gravar, olha a chamada da loja, é bem grande, tem muita coisa barata, deixa eu ver se eu mostro para vocês, ó, tem aqui, ó, blusa de inverno, boa, grossa, deixa eu ver quanto que custa, nem preço tem, gente, é de graça? Não, não, nem de graça, só não estou achando preço, deixa eu ver, vou achar outro aqui, ó, aqui, essa aqui tem preço, acho que, ó, 7 dólares, 7 dólares, e é, 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 é grossa, ó, o outro inverno, que no inverno é o que mais usa esse tipo de calça aqui, porque é confortável, e elas são, deixa eu mostrar aqui, ó, tá vendo, ó, e são grossas, são grossas, muito bom, ó, chancinha, Oi, perua, tem de Mickey Mouse, deixa eu ver, tem essa, ó, que gracinha, vou ter que comprar umas dessas com o verno, gente, elas são muito confortáveis, passo o dia inteiro com elas, facinho, 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 tem de, tem de, tem da, esqueci o nome da minha gente, como é que é? Marilyn Monroe, tem colorida, e aí vai, olha essa aqui da Minnie, que legal, ó, esse aqui, ah, mas esse aqui é legging, esse aqui não é moletom, calça moletom, mas elas são confortáveis também, Gente, vocês não tem noção no inverno, como essas coisas são importantes na vida de uma pessoa, você vai ver todo mundo, no Brasil ninguém usa pra sair, só usa dentro de casa, mas aqui, ah, o povo inteiro usa, olha o tanto que tem, tomara, só delas, as que são legs pra usar debaixo dos vestidos, das coisas, olha aqui, ó, super heróis, emoji, emoji meio assim, né, meio, meio estranho, né, aí vai, Acho linda essa jaqueta, ó, agora tá na moda usar esses negócios cheio de, aí você vai colocando os treco, tem um monte de loja vendendo também, só os, só os, os partezinhos desse, não sei lá como que chama, mas é legal, né, você bota com um look bem, bem doido, ó, os casacos, os pelos das peruas, olha, gente, isso aqui dá um calor, esse aqui esquenta, é bom pro inverno, quando tá nevando, Eu gostei da cor, ele, a cintura é bom, dá uma cinturinha, olha isso, quanto custa esse negócio, deixa eu ver, não tem preço, cadê, ele custa 15 dólares, é o que eu tô falando, essa loja é muito barata, olha, 15 dólares, vem com um negocinho aqui, de, de animal, que não é animal, que é sintético, lógico, Olha isso aqui, olha isso aqui, vem com gorro, com, 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 com capuz de trás, olha, e gente, o material é bom, é grossinho assim, é sintético, lógico, nada disso é de, de ovelha, nada, mas, olha isso aqui, que bonito, gente, são 15 dólares, mais ou menos, deixa eu ver, esse aqui, quanto custa, eu gostei, E eu preciso comprar uns pra mim, olha, esse aqui, de, esse aqui é moletom, mas, olha, 15 dólares também, pro inverno, Um casaco desse, no shopping, são carermas, meu amor, não são de marca, mas eles resolvem, é pra esquentar, meu amor, qualquer um esquenta, né, querida, olha, olha, Esse aqui, na sessão dos Marshall, tem esses, esses, esses negócios de, que é pra neve, que não sei o que, que faz mal calor, que não sei o que, e tal, olha aqui, Um casaco da mão bonitinha, um maior esparradão, olha o que, esse aqui é meio veludo, meio coisado, assim, muito doido, pros que mal não é, velho, muito doido, Tem umas, tipo, tipo, moletomzinha, assim, tal, tem um monte, tem essas camisas de, feijunina, Tem esses aqui, meio, agueizado, mas aí, vamos, não, sem preconceito, gente, eu não tenho preconceito nenhum, olha aí, ó, de camuflagem com pátis, Ah, minha amiga, porque a voz mandou uma mensagem, é pátis, é nome, é pátis, desses negócios que eu coloco aí, assim, muito chique, minha amiga, Tá sabida, hein, querida, Ju, a gente tá na parte do meu coração, nossa, coisa meio doida, assim, meio, tipo, um, meio, bem perua, Mas, olha, umas coisinhas bonitinhas, né, gente, olha, até um budinha, ó, só falta o outro, que tá pra, o zói, mas parece que já levaram, umas coisinhas meio, meio doidas, mesmo, pra colocar vinho, coisas pro banheiro, esses cabichos, nossa, olha, tá barato, velho, Nós vamos dizer, o preço normal é, são 25 cabichos por 10 dólares, esse aqui tem 30 por 8, tá barato, tá barato, querida, tem tapete, banheiro, Ah, tem umas coisinhas bem legais, ó, aqui, ó, eu comprei esse tapete do meu carro aqui, mas eu comprei de borracha, Toalha, toalha é boa, gente, aqui as toalhas todas são boas, a toalha mais barata é boa, são muito baratas minhas toalhas, muito mesmo, 3 dólares, são toalhas, boa, E pra lá tem coisa de criança, tem, esse aqui é o que? É toalha pra sair de banho, ó, não, sair de banho já pirou, ó, gente, um monte de coisa, Ontem já tem fantasia pro Halloween, ah não, esse aqui é só meia, meia colorida, você vai montar só fantasia, porque que Halloween já tá chegando, E desde o mês passado já tá começando a vender coisas de Halloween, ó, muito sexy, aí tem bruxinha sexy também, um monte de coisa, Olha esse aqui, tipo, tipo, cabalinho, cavalinho, rosa, ó, little pony, little pony, ó, muito legal, muito legal, muito legal, gente, muito legal, Ó, tem esses chapéus aqui, elas usam pra ir, tem um evento aqui também que elas usam muito, assim, esses chapéus aqui, que é o Kentucky Derby, 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 que é muita gente rica, então as pobres compram esse aí e vai pra lá também, É tipo isso, nossa, são de bota, gente, como que não pira, né, essas coisas lindas, e é boa, gente, não é de qualidade ruim, não, não é de couro, lógico, Mas é um sintético bom, não é ruim, olha, só pra dar uma juju salimene, ó, botar um negócio desse, arraso, meu, arraso, Ó, arraso, né, esse aqui é bonitinho, ó, ó, bling, bling, olha essa cota bonita, e esse aqui é, quanto que é? 16, ó, Mas arranca, ó, mas esse aqui, tô precisando de uma rima dessa, assim, ó, mas agora vem ver, gente, não dá pra comprar mais essas coisas, Porque não vai usar mais, só até o ano que vem, é muito desperdício, agora tem que poupar nas botas, comprar botas, Desse daqui também, ó, é isso aqui, tipo, o chinelo do inverno, tá vendo? Ela é tipo uma Havaiana por baixo, e, é, fofinha por dentro, é isso aí, As bolsas, também tem uma bolsa preta, não tem uma bolsa, não tem uma bolsa, não tem nada de marca, mas é, tipo, é um material bom, gente, é, tipo, um material bom, É bom, ó, é bom, ó, é bom, olha, eles são bonitos, até, olha, olha isso, uixi, Marinha, olha, 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 aí, as bijujas, bijuteria, amo, 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 Deixa eu ver se não tem um boné legal pra mim, eu quero comprar um boné, porque, tipo, o Instagram tá bem fashion, Quero um boné e um chapéu desse, mas não é, quero um chapéu mais fashion, assim, sabe? Ó, as malas, ó, as malas pra ir pra Goiânia, olha, olha, ó, gente, vira, vira o cabeçalho, sabe, igual que eu sou feio, né, Se tem um dos que, se você for pegar direitinho, você acha umas coisinhas bonitinhas, Vou procurar de gravar, porque a gente tá malhando aqui, gente, né, tipo, o que essa garota tá fazendo? Olha, se eu tô fazendo, ó, o Shocker tá na moda agora, o Shocker é um, olha isso, Esse aqui é bonito, ó, você coloca aqui, apertadinho no pescoço, esse aqui fica assim, cinco bolas, cinco bolas, gente, Tá tudo coisado, é bom, tá, então, gente, a gente já tá indo daquele lugar, aí, ó, Então, eu comprei umas coisinhas, eba, 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 gastei 13 dólares, Ah, comprei um negocinho de botar na cabeça, três negocinho, né, uma carteira que eu tava precisando, Vou mostrar pra vocês a minha carteirinha nova, e um brinco, um brinquinho, tá bom, é 99, né, gente, Esqueci quando, ó, o que eu vi, é 99, fiquei aqui, sozinha, não tem ninguém que comprar, é? Eu peguei, levo pra casa, né, adote um, e pague por ele, né, então, eu já tô indo pra casa, É, é, ah, peraí, que esse aqui tá fazendo barulho, eu já tô indo pra casa, porque não tem mais nada pra fazer, Senão eu vou ficar aí, gafantinha, gafantinha, enfim, já tô indo pra casa, E é isso, eu ainda vou passar na oficina do condomínio, pagar o aluguel, deixar o cheque lá, E depois eu vou pra casa, terminar de lavar a roupa, e só é isso que eu tenho que fazer hoje, Amanhã também eu tô de folga, amanhã não trabalho, amanhã tem que ir em outra cidade, Vamos ver se gravo pra vocês também, vim lá, o que que você dá aqui em frente? Gente, eu já cheguei em casa, essa aqui é a entrada do condomínio, Banking and Friends, então é a Dollar General, é uma, é uma loja de um dólar, Mas não é tudo de um dólar, mas é uma lojinha baratinha, que vende um monte de, De coisinha, baratinha, assim, tá? E é bem legal, qualquer dia eu faço um tutorial, ó, um tour, por lá, né, Pra vocês verem o que que tem lá, legal, tem muita coisa legal, assim, É tipo um mercadinho, vende comida, vende coisa de limpeza, Às vezes a gente acaba as coisas, vem aqui andando, compra de boa, na lagoa, Muito prático, aí você pega e coloca toda a roupa ali, aí eu coloco tudo, Aí eu coloco, eu não coloco muito, só às vezes, Esse aqui pra cima, aí eu coloco mais ou menos aqui no, Que não é tão quente, porque muito quente estraga muito a roupa, Aí só bota, ó, esqueci de botar os, a gente bota esses, ó, esses negocinhos aqui, ó, Que é cheiroso, é só pra dar cheiro na roupa, é tipo, É só pra deixar o mé, bota umas três, depende da quantidade, Bota dentro, mé, aí bota, ó, cheirinho de jasmin, acho que é jasmin, Ah, é tipo, é essa aí, Sherry Blossom. Aperta aqui, ó, tá vindo. Não, a máquina tá banhando, sacando a roupa. Ah, mais ou menos uns, que, uma hora, uns 40 minutos de jasmin, tudo sei. Como tem muita roupa, demora, demora um pouquinho mais, Mas geralmente, aí agora eu vou botar a outra, Que é roupa de outro tipo, aquilo lá, roupa preta. Oiê, galera, voltando. Eu já gravei vídeo de comprinhas, barra presente de aniversário, Que vai estar semana que vem no canal, Mas comprinhas, ó, bagunça. Então agora eu vou arrumar a casa, Dar uma leve arrumada, né, Uma leve arrumada e vou fazer a janta, Fazer um franguinho, um óleo de boa, E vou fazer arroz também, salada, enfim. É isso. Por agora, meu dia já tá quase terminando, Acho que eu vou encerrar o blog por aqui. Muito obrigada por vocês assistirem, Muito obrigada por vocês terem me dado o ânimo Pra eu gravar os vídeos. Então é isso, muito obrigada, Até a próxima semana, no meu próximo vídeo, Que vai ser de comprinhas, E na outra semana vou ver o que que eu gravo, O que que eu faço legal pra gravar pra vocês, tá bom? Muito obrigada por assistir. Bye!